Fala aí meus queridos, aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Rainbow Six Mobile no ASUS ROG Phone 5S Vamos pro vamos que o bagulho vai ser louco, se você quiser mais Rainbow Six Mobile, deixa o seu like, se inscreve no canal Lembrando que eu vim aqui pra Gringa pra resolver um score, aproveitei e estendi pra jogar o Rainbow Six Então eu mereço o seu like, tá? E eu sou inscrição Mano, eu vou jogar de Sledgeão Vai ter uma Ibani e vai ter um Sledgeão, mano A arma do Sledge tá muito forte, mano A do Termite também tá boa, eu vou de Termite porque tinha um cara ali querendo pegar o Sledge, então eu vou deixar ele pegar o Sledge Mas eu vou de Termite Porque no último vídeo aí que já saiu, tá? Tá aí na playlist do R6 Mobile Eu joguei com a Aing E a arma dela é muito boa, porque tem muita munição, ela tem Breach Charge, ela tem coisa pra entrar no mapa Mas a arma dela é muito fraquinha de dano, né? Cada, sei lá, ela atira um montão de que coisa? Mas é um montão de feijãozinho, né? Um montão de jujuba Atira jujuba as armas daí Então eu vou de Termiteão, um Termiteão brabo Vai conseguir fazer umas aberturas de uns alça-pelvis E a gente vai conseguir rasgar com a arma dele que é boa também Acho que inclusive posso dizer que o grande erro do Rainbow Six Mobile é a calça do Termite Olha que calça feia, mano A calça do Termite é muito feia, mano Eu vou colocar no meu relatório de feedback lá Eu vou colocar A calça do Termite é muito feia, mano Parece um saco de arroz, sei lá, mano Olha aqui, ó Tipo, ela seria uma calça bonita se fosse justa Mas tudo é larga, né? Enfim, a gente repara nas coisas, né, pessoal? Tem que reclamar um pouquinho também pra ganhar um like Se o menino comentou Exato, eu tô me divertindo bastante com o jogo, assim, né? Eu queria um negócio A maior reclamação da galera do Mobile é que eles não querem elementos casuais no Rainbow Six Eu entendo, inclusive, tá? Acho muito válido dessa reclamação Se querem um jogo mais hardcore, acho super válido É um ponto que eu acho mesmo que... Pô, que a característica do game, do Rainbow Six, do PC, né? Do Seed é ser mais hardcorezão E eu entendo que tem que ser um pouquinho mais casual Mas podia ir mais pro hardcore Mas enfim, eu particularmente estou gostando muito Porque eu queria um negócio mais divertido mesmo E de novo, eu acho que tem muita coisa pra ser mexida no game Eu acho que... Me parece que será mexida, tá ligado? Não sou uma pessoa que eu acho que esse jogo vai ficar estagnado assim não, cara Tá lá... Ai, mano, eu já até sei onde tá Eu vou girar inteiro Se eu tiver desled agora aqui, minha entrada ia ser pica, filho Ó, eu já dei a calma no último vídeo, ó Ó, se liga, ó Nossa, não tem ninguém Que fita Então, assim, é... Protejam-se, carga especial pronta Alvos detectados Eu derrubei esse cara na carga do Termite? Acho que sim, mano Mó Que isso, meu irmão? Que que é isso, velho? Eu tenho uma dosada na boca, irmão Aí, ó, pessoal, por exemplo Ah, o single headshot, mano Se isso não fosse o single headshot, eu não sei o que foi, mano O cara me rasgou, filho Que isso, mano? Que isso? Mano Não tá dentro já aqui Me Vai, meu rei Vai, meu rei Caraca, o maluco Muito broken, tá? Tá, agora é defender, mano Eu não Mano, eu não vou jogar de 12 SMG, velho Eu morro muito com os 12 SMG O melhor defensor pra mim disparado tá sendo o Capcom, mano A gente vai defender ali servidor, né? Ai, ai, será que o que rola? Pô, super rola um roaming Mano, rola um roaming de caveira, né? Assim, hein? Tama é a 12 da caveira só aqui Cruel demais, né, mano? Vamos fazer um roamingzinho de caveira, vai? Vocês gostam da melhor caveira do Brasil? Vamos de melhor caveira do Brasil, filho Dá um chão, cara Fica até verde no quarto, ó Ó, você viu que o LED tá tanto de cor? Que da hora É, é muito chique, né, mano? O quarto tem LED Gamer Olha que da hora Não é LED Gamer, é LED Relax Talvez seja LED da safadeza Mas aí eu tô tratando ele como LED Gamer Eu tô tão acostumada pra ser a minha oficiatriz Agora tudo é encenado igual o Rios A Giovana tá deitada aqui Tá meio tarde agora Deu o que? Dez e pouco? Já? Dez e meia? Uns dez e meia já Aqui é dez e meia, Brasil e onze e meia Dez e meia aqui, onze e meia no Brasil Então a gente já tá aí o dia inteiro A Giovana já acordou às seis da manhã pra caminhar É sério, tá? É isso, a pessoa viaja e de repente ela quer fazer isso E aí a gente dormiu Tirou a sonequinha boa, tá? Porque aquela ataca fez pica, muito forte Mas agora o que? A pior que ele era aquela bobeira Mas tá, eu tô tranquila, eu não tô cansada não Não, não, eu tô tranquila, preguicinha Eu tô preguiçendo também Eu também te lembrar que a gente não filmou você jogando em vários locais Eu lembrei disso quando a gente chegou no hotel Falei, não vou nem falar que o Giovana vai ficar triste Então ele vai querer voltar Não, mas a gente resolve isso Ih, falei isso que eu não falei Não quero nada, mas quero só me preparar pra ir embora Chat, modo foco, hein? Modo foco, modo foco Modo fofoca Parece a Giovana Só na fofoca Você gosta? Tem fofocas de Rainbow Six Fofocas de Rainbow Six Várias, hein, mano Que não falta fofoca de Rainbow Six Gosta aí, que operadora Tem que operadora Ô, Greg, tem várias Tem na lore aí, tem várias fofocas É que eu não vou falar Porque vai que, mano Eu falo de irmão Mas agora vai deixar um comentário Na hora que eu queria fazer Mas foi legal Mandei uma pokebola Ah, nem ferrando O que você tá fazendo aqui, velho? Perdidaço Porra, mano Ó, eu não sou muito fã de fazer roaming, não Você vê que eu fiz Dá várias merda, né, mano? O maluco me olhou Roaming no mobile Os caras andam meio soltos pelo mapa, né? É diferente do... 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 Que... Que isso? Mano, os caras usam muito hip-file nesse jogo Eu não consigo entender Ou o jogo não tá mostrando Tipo assim, o Speck não tá mostrando a DS, tá ligado? É isso, o Speck não tá mostrando a DS O Speck não tá mostrando a DS Nossa, muito ruim, mano Depois o maluco é bom, mano Mas ele foi eliminado Mas... A gente perdeu? Tão maluco, né? A gente começou atacando, né? A gente começou atacando O Dada 2 derrota Esse Naruto mata Eu joguei com ele Ele é bom, mano Eu sei que ele deu essa pessoa Ver e ver essas coisas esquisitas agora Naruto mata Caralho, porque agora que eu me liguei aqui Eu tô na gringa Então Naruto mata Não faz sentido Esse é Naruto Kill Eu sou a segunda escolha O primeiro já pegou o Sledjon Cara, eu acho que eu vou mandar o Termites, hein, mano? O Termites Termites ou um Glésio? O Glésio é maneiro também Eu vou de Termites Eu vou de Termites O Termites é muito forte Esse aqui é o vídeo do Termites O melhor operador do Rainbow Six Mobile Mano, Capcom Capcom e Termites Acabou Melhores bonecos Olha que lindo o Termites O visual dos personagens ficou legal também, né? São bem característicos, assim E são visuais mais simples E a calça do Termites, né? Que tem que ser destacada aí Quando o assunto for visuais Porque é a calça mais feia Que eu já vi na história dos games Mas eu gostei, tipo, sabe? Os personagens têm Tem uma certa personalidade ali É forte, tipo assim Também é meio fora da lore Do R6, né? O Cid é todo mundo Com aquela roupa mais padrão De acordo com o país, né? Com a força militar Que ele representa E aqui é meio, tipo Ah, tem um barbudo Tem um cara de calça esquisita Toda na tela dronada Tem que se concentrar Fazer uma boa gameplay de drone, né? No chat Não é jogar de drone Não é brincadeira, não, filho Mais 10 segundos de preparação Dá-lhe Eu vou circular por aqui, ó Ó, dá-lhe Dibre Chama-nós Vocês já sabem que eu posicionei aqui, né? E não esqueçam de descer Vou jogar uma maldadezinha ali Esse é o papo Circular o mapa inteiro Ah, eles marcam os pontos de rapel, mano Pô, aí sim E o R6 Doça Aí consertou muito minha vida Pra pegar essa câmera A intenção que conta, né? Ficar tendo que virar exatamente Na câmera é um saco Tá quase no ponto Tá quase no ponto Um puta buraco É isso que vai ser Puta buraco Estou no controle Encontramos os inimigos Carregando Inimigo visto Não Já que o hipfire Tá muito forte no game A partir de agora Todas as minhas partidas Eu vou atirar só no hipfire Ele tá muito forte Ele tá muito forte Ele tá muito mais forte Com a DS Nossa, isso tem que ser arrumado Urgente A gente vai testar mais No próximo vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo O vídeo do Thermite Ficou pica O Thermite é pica E eu fui MVP Pra variar Esse pau Descobri o bagulho O hipfire Tá muito forte Eu tô um pouco preocupado Tô bastante preocupado Nos vemos no próximo vídeo Tchau